O número de pessoas desanimadas está cada vez maior. Várias pessoas entram no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram e no próprio vídeo aqui do YouTube reclamando do Brasil. O Lula está destruindo a economia, o Lula está destruindo a cultura do povo brasileiro, o Lula está conseguindo destruir até mesmo o Brasil na visão mundial. O Lula trazendo inimizade, botando o Brasil em perigo de sanções do exterior. Ou seja, tivemos senadores americanos pressionando o governo dos Estados Unidos para sancionar o Brasil. Então, realmente, o Lula é um perigo para o Brasil. Muitas pessoas dizendo que querem sair do Brasil, outras dizendo que em 2026 nem eleição teremos. Muitas pessoas desistindo. Aquele camarada que batia papo contigo e comigo, que falava muito de política, gostava de política. Aquela pessoa que despertou na política durante o governo Bolsonaro. Ele começou a acreditar no Brasil, acreditar que o Brasil iria mudar. Naquela época do Moro, que começou a botar bandidos bilionários na cadeia. Então, essas pessoas despertaram. Foi uma emoção de você ver o Brasil funcionando, a esperança que o Brasil vai se tornar um país de primeiro mundo. O Brasil vai acabar com essas canalices. E agora ela vê que as pessoas foram soltas, os bandidos tudo estão soltos. Ou seja, a pessoa está sem esperança. Esse cara não quer mais falar de política, quer sair do Brasil. Não acredita numa mudança. Mas eu falo para você, o jogo está mudando. O jogo está mudando. E eu sei, eu falo para você que às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Eu sei que quando tudo parece perdido, mas não está. E lá no começo do ano, quando aconteceu a desgraça do Lula ganhar as eleições, eu começava a falar coisas para vocês que até então muitos de vocês não acreditavam. Eu lembro que eu falava de algumas coisas, às vezes coisas difíceis de falar, mas eu tinha que falar, né? Tipo, o Lula vai subir a rampa. Enquanto toda a direita brasileira dizia que não é como uma unanimidade de pensamento, eles diziam que não ia subir. E todo mundo era obrigado a dizer aquilo. E eu não. Eu fui aquela pessoa que falou, olha, desculpa, vocês vão ficar a pé da vida, vocês vão sair do canal, mas a realidade é que Lula vai subir a rampa. Vai acontecer, que já aconteceu. Aí falava a mesma coisa, para ir para a porta do quartel, falei para não ir, para ir para Brasília, falei para não ir. E também, depois disso, a pessoa falou, mas o Lula tinha que subir para acontecer isso. Depois o Lula vai cair, porque não vai acontecer isso. O Lula vai subir, vai ficar sendo o presidente do Brasil. Nós vamos ter muitos problemas. Mas eu falei para você também que chegaria o tempo, chegaria a hora, aonde a grande mídia iria atacar o Lula. Muitas pessoas questionaram, como me questionaram todas as outras coisas que eu falei. Não é possível, a Globo é petista, o Estadão é petista, a Folha de São Paulo é petista, toda a mídia é petista. E eu tentava explicar para as pessoas que eles não são petistas. Eles estão contra o Bolsonaro, mas não são petistas. A mesma coisa eu falei na CPMI. Fábio, a CPMI vai bombar, a CPMI vai ser isso. O que eu falei para vocês? Você que me segue desde lá do começo do ano, mínimo no começo do ano, você sabe. Falei para você que a CPMI seria bem simples. Seriam dois grupos. Um grupo que é o do petista, o PT, querendo dizer que a culpa é do Bolsonaro. E você teria a direita mostrando que houve algumas coisas, no mínimo, estranhas que têm que ser investigadas. Mas o presidente e a maioria, na verdade, eles são do sistema. E o que eles queriam fazer é queimar o Bolsonaro e também o Lula. Antes da CPMI, 100% de todas as queixas, 100% de tudo que era falado de errado, era contra o Bolsonaro. Com a CPMI, nós conseguimos colocar outros argumentos, outros questionamentos. Então, o sistema, ele tem o prato cheio para tentar queimar os dois lados. O sistema não gosta do Bolsonaro nem do Lula. O Estadão não gosta do Bolsonaro nem do Lula. A Globo não gosta do Bolsonaro nem do Lula. Mas, Fábio, eu só vejo eles falando bem do Lula, ajudando o Lula. Porque o que acontece, muitas vezes, é o seguinte. É, indiretamente, quando você ataca um, você está ajudando o outro. Não é isso? Se a Globo começar a atacar o Lula, automaticamente estará ajudando a direita. Então, o que eles tentam fazer é atacar os dois lados. Bater nos dois lados para que eles venham criar, desde as eleições passadas, uma terceira via que nunca aconteceu. Então, a visão deles é não ter Lula, não ter Bolsonaro e ter o candidato do sistema deles, um Alckmin, um Temer, alguém que seja deles, aquele teatro de sempre. Então, é isso que eles estão querendo fazer. Mas, nós temos que observar essa jogada porque, realmente, o jogo está mudando. Está começando, cada vez mais, você olhar as notícias e falar, pô, o Fábio estava certo de novo. Não é que a Globo, agora, está batendo no Lula? Não é que o Estadão... E eu quero ler para você essa matéria aqui do Estadão, que realmente é sensacional. E nós vamos fazer uma análise juntos sobre isso. Antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio, aqui do canal Vila Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Porque eu acredito que nós veremos vencer. Eu acredito que o jogo está mudando. Nós iremos vencer em 2024. Iremos vencer em 2026. Teremos grandes resultados. O que está acontecendo no Brasil hoje, tem muita coisa boa que aconteceu, está acontecendo, que ela está sendo sufocada ou escondida pela própria esquerda. A esquerda não quer que você veja as coisas boas que acontecem. Porque se você começar a ver coisa boa, você começa a acreditar. Você começa a acreditar, você começa a voltar à política, falar de política, brigar na política. E isso que eles não querem. O seguinte, a intolerável intolerância progressista. Em outras palavras, a intolerável intolerância petista. Porque é o PT que está causando tudo isso. Olha só isso aqui. Está em curso uma campanha em boa parte promovida pelos integrantes do executivo. Ou seja, o Lula. Lula. De discriminação e no limite de criminalização das pautas de direita. Como se disputa entre progressistas e conservadores fosse uma batalha existencial da civilização contra o barbárie. Então, aqui a gente já vê algo muito forte que você te pegou de surpresa. Você vê uma matéria que muitos de vocês diziam que era petista. Um editorial, muitas pessoas dizem que era petista. E esse editorial está dizendo que existe uma discriminação no limite da criminalização das pautas da direita. Quantas vezes nós, pessoas, eu e você, pessoal do grupo, sabe que eu sempre coloco ali que nós somos pessoas que conservadores. Que conservador? Somos equilibrados. Temos equilíbrio. Nós temos equilíbrio. Nós somos pessoas que temos coerência. Mas eles nos chamam de que? Extremistas de direita. Por quê? Porque na cabeça deles tem que discriminar ou criminalizar a direita. É isso que eles estão fazendo. Vamos continuar a leitura. A pretensão do PT ao monopólio do bem e da verdade é constitutiva. Expoente da direita sempre foram demonizados como fascistas e inimigo do povo. Mesmo outros progressistas, a oferta do partido se reúne à vassalagem ou apostasia. Toda crítica é desmoralizada como conspiração das elites. Ainda hoje o partido exige reparações pelo golpe do Legislativo e do Judiciário em Dilma. E por sua perseguição política a Lula e outros guerreiros do povo brasileiro, fragados em tramóias anti-republicanas, como no Mensalão e no Petrolão. Cara, olha isso. Olha o que diz essa matéria e você me responde se isso não é inacreditável. O Estadão que fez de tudo para o Bolsonaro perder o poder. O Estadão que atacou o Bolsonaro durante cinco anos. Desde quando o Bolsonaro começou, foi eleito, até o Bolsonaro sair. Continua atacando agora. Já faz seis, sete anos atacando o Bolsonaro. Agora o Estadão vem dizer para a gente coisas que eu e você já sabemos há muito tempo. Que o PT nos demoniza chamando a gente de fascistas e inimigo do povo. E aí eles, eles, dizem que eles são os donos da verdade, os bonzinhos e que tudo que aconteceu com eles era uma perseguição política. Tipo o Mensalão e o Petrolão. Quer dizer, olha só o que está sendo falado. O jihadismo esquerdista, olha isso, o jihadismo esquerdista. É o, é o, é o, é o, aquela, aquele fanatismo esquerdista, aquela extrema direita, a minha esquerda. O, 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 o jihadismo esquerdista encabeçado pelo lulupetismo, frequentemente foi propagado por setores que, marcados por razões históricas e sociológicas, por uma hegemonia progressista, funcionam como sua caixa de ressonância, como academia, redações ou a chamada classe artística. Na última geração, a intolerância maniqueísta das vanguardas da luta de classes foi inflamada pelas pautas identitárias de nova esquerda. Quer dizer, aqui ele dá uma ideia da esquerda raiz e da esquerda atual, a esquerda progressista. A gente tem mostrado para você vários vídeos que a gente olha, a gente pesquisa dentro da esquerda. Muitas pessoas se infiltram na esquerda para mostrar para você como é que a esquerda briga, como que a esquerda não quer, por exemplo, o petista, o petismo luta com o Lula, porque o Lula escolheu o Zanin e agora tudo indica que o Lula vai escolher o Dino. Então, dentro da esquerda, eles veem que o Zanin e o Dino, eles são aliados a Lula, mas não são aliados ao PT. Quando o Lula estiver fora do baralho, eles não serão aliados ao PT e o PT vai ficar sozinho, é isso que eles têm medo. Então, eles precisam que o Lula os escute, mas o Lula não está escutando. Vários petistas, raízes e partidos comunistas estão criticando o Lula, querem que o Lula fizesse coisas diferentes. Só que isso não é espalhado, não é propagado, está dentro deles. Mas mostra uma divisão, mostra uma divisão dentro deles. E isso é interessante para a gente ver isso aqui. Então, a chamada classe foi inflamada pelas pautas identitárias e da nova esquerda. Para a esquerda liberal, as responsabilidades individuais são dissolvidas em estruturas de opressão. Olha isso. Dissolvidas em estruturas de opressão. Nesse estado de espírito paranoico, não basta não ser racista, misóginos, homofóbico. Quem não é ostentativamente anti, quem não milita pela causa, quem não fez rituais de expiação pelo mero fato de ter uma determinada cor de pele. Pertencer a um gênero ou ter uma orientação sexual é desmoralizado como uma peça de máquina de opressão. A política é submetida a emoções tribais. Quem questiona a pureza ideológica dos redentores deve ser disciplinado, punido ou mesmo eliminado o debate público por tribunais mediáticos e campanhas de cancelamento. Rapaz, eu acho que nós começamos... Muitas pessoas agora estão falando, caramba, cara, o pior é que o Fábio falou isso. O Fábio é aquele cara que todo mundo dizendo que o Brasil já era, o Brasil acabou, o Brasil não tem mais nada. O Fábio foi aquele cara que lá no começo do ano, quando perdemos a eleição, lá ainda em dezembro, novembro, falava que a mídia iria pra cima do Lula. Aí você fala assim, Fábio, então você é o super inteligente que você ficou sabendo de cara, eu não sou super inteligente. É que eu leio a história, eu leio o passado para tentar entender o presente e o futuro. Eu tento ver o que aconteceu antes, eu não esqueço das coisas que aconteceram. E eu não deixo com que eu venha me tornar massa de manobra. E esse é o nosso objetivo. O objetivo é que eu tenho um grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, é tentar ajudar as pessoas que ali estão, para que eles não se tornem massa de manobra. Você não pode ser massa de manobra. Nós temos que ser cabeças pensantes. Nós temos que ter nossas ideias. Mas o que eu falo para você de uma virada de jogo, do jogo estar mudando, é para você analisar. E você pergunta, você olha para mim e eu te pergunto. Você não está vendo que está mudando? Você não está vendo que hoje o Senado está criando PEC contra o STF? Isso não é uma mudança? Você vê hoje a Globo, o Estádio de São Paulo, Folha de São Paulo, criticando o Lula. Não é isso uma mudança? Você não está vendo o jogo mudando? São fatos inquestionáveis. Ontem mesmo eu estava lendo no nosso grupo de WhatsApp um rapazinho dizendo Ai, eu não quero mais ouvir, estou cansado de assistir o Fábio porque ele acabou fazendo vídeos sensacionalistas. O problema das pessoas é eles leem um livro e julgaram o livro pela capa. É sensacionalismo dizer a você que o jogo está mudando? Não é fato? Quando eu falo para você que é uma virada de jogo e você vê o STF, o Congresso inteiro se levantar contra o STF, não é uma virada de jogo? Quando foi que você viu isso acontecendo? São fatos. Só que eu mencionei esses fatos antes deles estarem tão claros e agora todo mundo falando sobre eles. Eu já cantava essa pedra antes dela ser cantada. Esse que é o problema. Mas eu falo para você, por exemplo, o jogo está mudando e mostro para vocês fatos incontestáveis de que está mudando. Está mudando, isso é fato. Só que o sistema não quer que a gente veja isso. O Lula não quer que você veja que o sistema está mudando. O Lula não quer que você acredite que a gente possa ganhar em 2026. O Lula não quer que você acredite que a gente possa ganhar em 2024. É isso que está acontecendo. Então a gente tem que botar, entender o que está sendo falado. E as pessoas têm que abrir a mente. Tem que abrir a mente. Então a hora que ele fala que isso não é forte demais. Está falando da pureza de ideologia e os tribunais midiáticos de campanha de cancelamento. Você vê o Monarca. O Monarca foi cancelado. O Monarca, diga-se a passagem, que é um imbecil. O cara é um complemento idiota. Sempre ficou contra o Bolsonaro. Ele foi aquele idiota que disse que entre o Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Entre o Bolsonaro e o Lula é melhor não votar em ninguém. É esse imbecil que agora fica pedindo ajuda e está sendo cancelado. E aquela coisa. Nosso canal somos o quê? Honestos intelectuais. Então ainda que eu acho que o Monarca fez um montão de cagada, nunca mereceu ser cancelado. Nunca. Porque isso aí nós somos contra por questão de princípios. Entendeu? Não merecia ser cancelado. E lutamos para que ele não seja cancelado. Agora ele está nos Estados Unidos fugido. Mas está aqui. E lembra ele que ele foi contra o Bolsonaro. Só para lembrar. Considerem-se em alguns debates recentes, como a exploração das novas fronteiras petrolíferas e demarcação de reservas indígenas ou legalização do AB. Em todos esses casos, não há uma disputa inequívoca entre o bem e o mal, mas zonas de conflito entre bens jurídicos tutelados. No caso da exploração de petróleo na margem equatorial, por exemplo, há uma equação entre riscos ambientais e ganhos socioeconômicos. No caso das reservas indígenas, entre os direitos dos povos originários e dos proprietários. Muitas vezes indígenas aculturados de boa fé, no caso do AB, no caso do AB, entre a autonomia das mulheres e a vida do Nascituro. Além do mérito, há questão da competência para arbitrar esses conflitos, por exemplo, entre o Legislativo e o Judiciário. Isso aqui foi uma parte das mais coerentes que eu já vi o jornal falar. Porque o que está falando aqui é o seguinte, é que o PT, o Lula petismo, ele quer dizer que é o seguinte, se você é contra o AB, então você está contra as mulheres. Se você é contra essa questão do marco temporal, então você é contra os índios. Está entendendo? E não é isso, é muito mais do que isso. Nós, conservadores, lutamos pela preservação da natureza e lutamos para o bem dos índios. Nós, conservadores, não deixem que a esquerda roube pauta e diga que eles defendem os índios. Mentira! Quem defende os índios é a direita, são os conservadores que lutamos para o bem deles. Só que, como é que a gente faz isso? De maneira certa, de maneira equilibrada. Não é maneira louca, tem que ter diálogo. E a questão toda aqui, como o próprio jornal mostra, é uma questão de, também tem a questão do Legislativo e o Judiciário, quem tem que decidir isso. E nós sabemos que tem que decidir isso, é o Judiciário. Mas os progressistas liberais se creem portadores da verdade absoluta, condutores da história, legitimados a empregar quaisquer meios para a consumação dos seus fins. Olha isso, cara. O mero questionamento é denunciado como violência. A reação em defesa de direitos plausivelmente legítimos é antematizada como reacionismo, ou seja, fascismo, é a mesma coisa, é o extremismo. As tese de quem advoga por explorar as risquezas do petróleo, por garantir a propriedade de agricultores, ou por preservar a visa no nascituro, não são meramente objetadas, com base na Constituição, em função de supostas lesões a direitos do meio ambiente, dos indígenas ou das mulheres, mas recriminadas como ataques de predadores desalmados. Exatamente, a esquerda quer tirar todo o argumento inteligente, todo o debate e dizer que as pessoas falarem isso, eles atacam você como se você não tivesse alma, se você é um extremista, você é fascista. Daí que veio o nome, né? Fascista, chamou o Bolsonaro de fascista, chamou a gente de extremista, tudo isso. Então você vê que a mídia falando isso. Isso imprime uma visão da vida pública típica de um Estado convencional, do tipo que o liberalismo veio a superar com a instauração do Estado Democrático de Direito e o princípio de que o progresso humano deve ser conquistado por debates, renegociações e reformas. A direita liberal representa uma ameaça a esse marco civilizional como se viu no dia 8 de janeiro. Mas o equiparar todos os seus críticos extremistas dignos de serem alijados da vida pública, a esquerda liberal também é uma ameaça, não tanto pelos seus ideais, em princípio, tão legítimos quanto os dos seus adversários, mas pelos seus métodos, intimidação, a censura, ruptura, imposição. Numa democracia, essa intolerância, essa intolerância é intolerável. Cara, sensacional. Falando toda a verdade sobre o lulapetismo. Mais uma coisa que eu falei pra vocês lá tarde que iria acontecer e hoje está acontecendo. Tô te dando um exemplo da Folha de São Paulo, mas isso aqui acontecendo em toda a mídia no Brasil inteiro. Galera, é isso aí. Deus abençoe, vocês tenham um dia maravilhoso, te vejo no vídeo hoje mais tarde. Vou colocar essa matéria no grupo de WhatsApp, no Telegram, pra você ler com mais calma, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.